Gustavo Lima é mais um dos cantores sertanejos que ficou milionário com a música Mas e o pai do cantor? Por que ele não segue o mesmo luxo e estilo de vida do filho? Você já se perguntou isso? Alcino Lima Sabe quem é ele? Ele é o pai do Gustavo Lima Um dos maiores cantores sertanejos do Brasil Gustavo tem diversos hits estourado na boca da galera E quando o assunto é mostrar a sua riqueza? Gustavo Lima não faz questão nenhuma de esconder a vida luxuosa que leva Uma mansão avaliada de mais de 500 milhões de reais Carros de luxo Jatinhos Ele sabe muito bem como gastar a sua fortuna Mas isso não quer dizer que Gustavo Lima não é humilde E nem um filho ruim Gustavo é sempre visto pelas ruas No meio do povo Um cara milionário e humilde Tal filho, tal pai Assim também segue o seu Alcino Lima Onde também faz questão de mostrar a sua vida simples e humilde Apesar de ser o pai do Gustavo Lima Seu Alcino não é chegado na vida de luxo Em meio a natureza Seu Alcino não esconde O quanto a vida simples lhe faz feliz E ele sempre posta Fotos pescando Ao lado de seus amigos E também fotos com animais Na sua fazenda Como nessa foto Seu Alcino Posta com diversos frutos E legumes E na legenda ele diz A verdadeira felicidade Está nas coisas simples da vida Já noutra foto Seu Alcino diz que a felicidade Representa o último grau da sabedoria Por isso é simples deduzir Que seu Alcino tem uma vida simples por opção Longe de se pensar Que é por maldade É por maldade do Gustavo Lima Mas e você Se pudesse escolher O que teria Uma vida de luxo Ou uma vida simples No interior Comente Curte Deixa o like E tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau